Olá, galerinha! Aqui é a professora Vanessa, de Artes. Gustavo Machado Rosa foi um artista autodidata. Nasceu em 20 de dezembro de 1946, na cidade de São Paulo. Iniciou sua experiência com a pintura na infância. Conseguiu enxergar com sensibilidade o irreverente, o humor, o delicado, o grotesco e o belo. Com traços definidos, singelos, diretos e claros. Suas obras são brasileiras e universais. Contam a realidade irônica e poeticamente ao mesmo tempo. Conhecido por suas figuras coloridas e alegres, bem-humoradas. Ao lado, veja o artista. Abaixo, duas de suas obras. Essas são algumas obras do artista Gustavo Rosa. Seus traços são conhecidos justamente pela originalidade e pela linguagem própria. As obras de Gustavo Rosa chamam a atenção pela variedade de cores, formas geométricas e personagens. Vimos um pouquinho sobre Gustavo Rosa. Agora vamos ver um pouquinho sobre a Amazônia. No dia 5 de setembro é comemorado o Dia da Amazônia. Nesta data, o objetivo principal é alertar a população sobre a destruição da floresta e de como podemos ter desenvolvimento sem que seja necessário acabar com ela. Vamos conhecer alguns animais que vivem lá? Vamos lá. Galera, não podemos esquecer das araras azuis. São animais que se destacam pela beleza, tamanho e comportamento. Elas são lindas, não são? Tucano de Papo Branco, encontrado especialmente em território amazônico. Legal, né? Vamos agora fazer a atividade. Inspirado nas obras do artista Gustavo Rosa e com o tema Amazônia, vamos fazer uma composição? Para a atividade de hoje nós vamos utilizar um canecão que eu tenho aqui, mas pode ser qualquer coisa que tenha. Uma boca circular para a gente poder usar uma moeda, uma moeda para a gente também poder usar, tá bom? Então, duas folhas de folhas de folhas de folhas. Duas folhas de sulfite, lápis para desenhar, régua, cola, lápis de cor. Se você tiver tinta guache, giz, você pode estar usando também, em vez de usar o lápis de cor. Uma tesoura e uma tesoura. Vai pegar uma das folhas e dobrar ao meio, avincar bem e recortar. Vai ficar duas partes assim. Nós vamos usar apenas uma delas. A gente vai precisar, na verdade, de um quadrado. Como que a gente vai fazer o quadrado? Dobrar aqui, ó. Dobrar bem certinho aqui para formar o quadrado. E aí, nós vamos recortar, olha aqui. A gente vai recortar essa parte aqui. E vai ficar o quadrado, tá? Essa outra parte que sobrar, nós vamos também querer um quadrado. Um quadrado menor. A gente vai fazer a mesma coisa, ó. Dobrar e recortar para a gente ter o quadradinho. Pequenininho. Então, nós vamos ter dois quadrados. Um grande e um pequeno, ok? Esse quadrado maior, ele vai ter um vinco aqui, ó. Eu peguei a régua e fiz algumas linhas. Mas você pode fazer o que você quiser, tá? O que a sua imaginação mandar. Ou pode deixar a criança pintar inteiro também, tá? Eu só peço que faça essa parte aqui, que eu usei a boca do... Tá vendo, olha? Eu coloquei o canicão aqui e passei para fazer nessa parte aqui, ó. E aqui, o olhinho, eu usei a moeda também, em volta. Eu passei o lápis e a gente ficou com o olhinho. Feito isso, nós vamos pegar uma folha, a outra folha. Olha aqui. Olha aqui que legal. Eu vou colocar aqui. Aqui eu já fiz para vocês terem noção de como é que vai ficar, tá bom? Depois a gente vai colar aqui. Eu já fiz essa etapa. Não pintei ainda, mas vou colorir para vocês verem que legal que vai ficar. Com o... Canicão, eu vou... Ó, tá vendo? Essa parte aqui de cima, ó. Eu deixei bem aqui certinho. E, ó, passei o lápis lá para fazer o bico do tucano, ó. Passei o lápis. E depois aqui embaixo eu fiz a mesma coisa, olha. Eu coloquei aqui. E passei o lápis lá para marcar. Tá? Depois que eu fiz isso, eu peguei a régua e, olha, tá vendo a linha aqui, ó, do cantinho, do círculo aqui, ó. Tá vendo? Eu coloquei, ó, para fazer a parte de baixo do bico. E tracei com o lápis, de novo. Olha que legal que vai ficar. Isso tudo, gente, eu vou pintar e vou fazer a cauda aqui, ó. Tá bom? Vou pintar. Ainda eu vou fazer um desenho aqui, para ficar bem legal. Tá bom? Prontinho. Colorido. Eu colei, olha. Como eu disse para vocês, aqui eu dei uma entradinha, um quadradinho aqui. E agora faltam as perninhas, né? Ó. Dois risquinhos. O pezinho. Olha que legal. Vamos fazer um galho. Depois a gente vai colorir esse galho, hein? Que legal, hein? E a gente faz umas folhinhas. E vamos colorir. Está aí, ó. Eu colori, pintei o fundo de azul. E vocês aí vão usar a imaginação. Para os pequenininhos que tiverem dificuldade de fazer todos os detalhes, não precisa fazer o detalhe, tá? Papai e mamãe ajudem a recortar as formas. Dá para a criança pintar com guache. Tá? O bico, conforme eu expliquei, recorta todas as partes e dá para a criança pintar com guache. Depois vocês ajudem eles a colar. Vai ficar muito legal. E os maiores podem criar o detalhe que quiser para ficar bem bacana. Não esqueça de pintar o fundo, tá? Até a próxima aula e boa semana!